De olho na exploração de mineração em terras indígenas, o governo Bolsonaro tem pressa e quer aprovar nos próximos dias um projeto que regulamenta a atividade no país. Caso a proposta avance no Congresso Nacional, a legalização do garimpo abrirá espaço para aprovação de 4.332 pedidos de pesquisa mineral, o primeiro estágio para a autorização da exploração. Comunidades indígenas se opõem à regulamentação e exigem o cumprimento da Constituição. Reportagem de Naama Nunes. Segundo dados do Instituto Socioambiental, se aprovadas pesquisas no Brasil, elas têm potencial de gerar danos ambientais em pelo menos 215 terras indígenas, em áreas que somam o equivalente a 28 milhões de campos de futebol somente na Amazônia Legal. Os pedidos mostram que as empresas estão de olho em pelo menos 55 substâncias, sendo a mais cobiçada o ouro, seguido do cobre, estanho e chumbo. A atividade minerária no subsolo das aldeias é regida pela Constituição em seu artigo 231, que garante aos indígenas os direitos de exploração de suas terras. Sendo assim, o aproveitamento das riquezas minerais em terras indígenas só pode ocorrer após consultas às comunidades e com a autorização do Congresso Nacional. Em entrevista à Rádio Brasil Atual, o advogado de Namantuxá, líder da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, repudiou a legalização da mineração das terras indígenas e deixou claro que não haverá nenhum diálogo nesse sentido. Regulamentar a mineração é você regulamentar a destruição, é você destruir o meio ambiente, indo de encontro, inclusive, a tratados e acordos internacionais a qual o Brasil é signatário. Então, ele não está só violando os preceitos constitucionais, porque ele tenta atacar de alguma forma, criando uma nova legislação, sendo que tem preceitos constitucionais que protegem os nossos direitos. E, infelizmente, ele também está, de alguma forma, violando os tratados internacionais. De alguma forma, não. Ele está violando os tratados internacionais, como a Convenção 69 da IT. Porque, em momento algum, os povos indígenas foram consultados sobre essa medida, sobre essa regulamentação que ele está tentando implementar. Se hoje existe qualquer tipo de riqueza sobre o solo ou sobre o subsolo dentro das terras indígenas, é porque nós protegemos esse território. Ainda de acordo com o estudo do Instituto Socioambiental, a terra indígena mais cobiçada pelas empresas de exploração é a dos Yanomami, que fica localizada entre os estados de Roraima e Amazonas. O levantamento aponta que somente nesta área foram solicitados por 58 empresas 536 pedidos de pesquisas para exploração de minério. Se os requerimentos forem aprovados, a mineração poderá impactar 42% das terras dos Yanomami, com o potencial de destruição de 4 milhões de hectares de floresta. Adriana Azevedo, coordenadora do Conselho Indigenista Missionário do Norte, o CIMI, elenca os principais impactos que a regulamentação trará aos territórios indígenas. A gente vê que a mineração causa impactos muito graves na vida dos povos indígenas. No caso Yanomami, um estudo muito recente da Fiocruz mostrou que mais da metade da população desse povo indígena está contaminada por mercúrio. E esses impactos sobre a saúde dos povos, nem consideram, ainda não está considerando os outros impactos causados pela mineração, como a violência sexual contra mulheres, que ela pode implicar com a presença dessas empresas extrativas. A destruição de áreas consideradas sagradas pelos povos, tem toda uma série de impactos. que ainda nem estão considerados nesses estudos que olham apenas os impactos sobre a saúde das pessoas causadas pelos dejetos da mineração, que são jogados nos rios e sobre os quais o governo demonstrou que ele não tem controle e não consegue manter mecanismos para controlar, para evitar acidentes, como também mostrou o caso Brumadinho. Liderança dos povos indígenas de todo o país vão lançar em breve uma frente de resistência com o objetivo de barrar o avanço da exploração de minério no país. Dinamantuxá conta ainda que as investidas do governo Bolsonaro estão sendo denunciadas em órgão de proteção internacional. Estamos, nesse momento, iniciando uma campanha, nenhuma gota a mais de sangue indígena pela Europa. Iniciamos agora, estamos nesse momento em Roma e vamos passar por mais 12 países para denunciar o Estado brasileiro e o governo brasileiro à prática genocida contra os povos indígenas. No ranking das empresas com mais pedidos de exploração em terras indígenas, a mineração Silvana Indústria e Comércio aparece em primeiro lugar com 735 requerimentos, seguida da mineradora Vale com 216 pedidos. Naama Nunes, Rádio Brasil Atual.